Eu li algumas partes de forma dinâmica, mas eu li o documento inteiro. E eu pesquisei, eu fiz um Ctrl F ali no PDF para ver se eu achava alguma referência. Pessoal, em nenhum momento ele quer acabar com a guerra às drogas. Se tem uma coisa... Eu fiz esse mesmo... Estamos alinhados. Então, tipo, se tu quer realmente, e eu acho salutar, prevenir de que pessoas minorias e pessoas mais pobres, as pessoas justamente mais vulneráveis, sejam sujeitas à violência, sejam sujeitas à pior, à degradação da sociedade, da comunidade onde elas estão, a melhor coisa que tu pode fazer é acabar com a guerra às drogas, que, na verdade, é guerra às pessoas. Porque as pessoas continuam usando drogas e daí tu tem que ter um aparelho repressor contra isso. E esse ciclo inteiro gera mais policiais, gera mais confrontos com policiais, gera mais policiais mortos, gera um acirramento de guerras entre traficantes, gera um sistema judicial entupido, gera gente sendo presa por carregar uma planta, gera pessoas que muitas vezes não cometeram crimes e estão presas, estão presas. Então, tu gera todo um ciclo de Estado a mais para manter esse negócio funcionando. E, tipo, é inegável que as guerras venceram. Elas venceram desde o primeiro ano a guerra às drogas. E nos Estados Unidos pega... Ah, mas isso é porque o Brasil não fez direito. Os Estados Unidos prende usuário. Prende usuário desde as décadas de 70, se não me engano, quando começou oficialmente a ganhar as drogas nos Estados Unidos. A polícia, qualquer policialzinho, está armado com um fuzil no porta-malas. Eles fazem o diabo... Como é que é a violência dos Estados Unidos em relação à polícia, em relação à população? O cara passa o tempo todo reclamando justamente do mesmo problema. Então, o cara quer resolver o problema da segurança e, em nenhum momento, ele fala da coisa que é a mais gritante em relação à segurança, que falhou consideravelmente. E ele diz esse pretexto ridículo de dizer que ele quer ajudar o jovem negro e pobre que está preso nesse... Tipo, se tu quer ajudar, tira! Tira essa coisa do meio, tira essa guerra que está atacando a comunidade que o cara está inserido. Porque, pessoal, podem proibir o quanto quiserem. As drogas continuam e continuarão vencendo a de eterno. Porque tu está falando de pessoas querendo fazer o que elas querem. E o governo, a não ser que seja um governo extremamente totalitário que consegue coordenar e acompanhar todo mundo o tempo todo, não tem como prevenir isso de acontecer. Então, tipo, não tem como dar certo. E é isso. Imagina, o cara é de esquerda e nem isso pra isso ele serve, cara. Nem pra isso. Exato. Esse é o ponto, cara. Porque esse é um dos pontos que a esquerda geralmente defende, embora ela defende errado também, mas ela defende. O Ciro mostra bastante claro qual é a posição dele dentro do espectro da esquerda. Ele é o esquerda conservador. É o cara mais próximo do fascismo. Ele é o cara que tem todas as credenciais. Ele dá quase todos os checks no formulário fascista pra ele se associar ao Mussolini. É verdade. Porque ele não consegue se associar com aquela esquerda... Esquerda de sol, aquela esquerda que é... Cirandeira. Esquerda cirandeira. É, cirandeira. Então, ele deixa bastante claro que ele quer parte desse público bolsonarista. Ele quer essa parte do conservador, do cara que é pró-nacional, que é pró-família. Ele não fala muito de família no decorrer do documento dele. E drogas também ele não fala muito. Ele só fala que quer combater o tráfico. Ele não fala da droga em si, ele fala do tráfico das drogas. Então, o que o Fux acabou de explicar é uma coisa sem sentido. Mas o cara tem esse posicionamento diferenciado. Ele tem um posicionamento que eu acho que está um pouco atrasado para o público atual. Ele não consegue atingir muita gente com esse posicionamento dele. Não, eu acho que... Ele está mudando agora. 2021 ele está mudando. Mas esse posicionamento de 2018 aqui foi bem errado. Mas eu acho que ele está buscando justamente esse público que você comentou, Júlio. Acho que você matou a charada. Ele quer o público Bolsonaro... O cara pró-família que vota no Bolsonaro. Não é um bolsonarista, mas o cara pró-bolsonar, para a defesa que acredita no Bolsonaro como uma pessoa que vai defender a família, vai defender o Estado, por um lado. E, ao mesmo tempo, por outro, ele quer todas as políticas estatistas que vão dar poder e controle para ele sobre a sociedade. e, às vezes, não tem dúvida. E aí E aí E aí E aí